Né, São João? É melhor você passar na Catan, vê isso? Tem quadrilha por aí aumentando os preços. Bermudas masculina e feminina R$ 4,99. Blusas em malha R$ 4,99. Na Catan você compra no cartão, cheque ou crediário em R$ 30,60 e R$ 90,00 sem entrada. Camisas estampadas R$ 9,99. Calça jeans R$ 11,99. Preços alto. Olha essa fogueira. Passa seu São João mais quente na Catan. Passa seu São João mais quente na Catan.